a chuva papai manda chuva papai a l101 marachal deodoro aqui pessoal ponte da maçagueira é estou aqui hoje de carro a lagoa manguaba tô orando mano tô orando ó fechado o tempo pessoal tô vindo de maceió o bicho tá pegando então é uma expressão aí que se utiliza com frequência pra se referir a ele e ele é uma figura bastante passando agora pela por maçagueira o cara pior que o bom pessoal tem que abastecer não bebe não o bichinho um dos apenas mais terrenos né do próprio putin assim como a rússia é que talvez o país mais importante do ponto de vista do apoio a liderança do Lukashenko tem que ter o máximo de cuidado né pessoal aqui né eu tô com uma mão só porque automático aqui aí dá para desenrolar tô devagarinho estão em 40 tá diminuindo um pouco e aqui tem que ter o máximo de cuidado porque a como a 101 tem que ter um sentido São Miguel dos Campos Atalaia né de lá por ali afora tá interditado que a barreira caiu e aí tem que tem mais cuidado tem mais cuidado porque as carreiras estão todas passando por aqui a gente tem visto essa participação da frente dentro da parte do 316 que lá e entra ali na 424 no Paulo e desce aqui para a R$101 e tem que ir de certa maneira a sediu a base No caso, a barreira que caiu foi lá na BR-101. Na BR. Entendeu? É isso aí. Ali, pessoal, a gente passou ali na frente. É o cemitério com crematório. Olha só, o bicho está pegando. O bicho está pegando. Está aqui, pessoal. Crematório. Eu mesmo quero ser jogado no mar. Cremado e jogado no mar. Pesado. Está pesado. Esse bagulho aqui está desregulado. Está batendo nessa... Pesado do rato aqui. Entra, pessoal. Pesado, meu amigo. Está com... Está com... Está com pressa, Pesado. Ainda bem que eu não vim de moto, pessoal. Eu vim de moto. Diga aí. Aí, meu amigo. O bicho ia pegar, vamos. Sem o mínimo de distanciamento, até porque, no primeiro momento... Olha o Afavó ali na... A moto já era. Olha. Aí é onde o bicho pega. Passou nesse instante por mim aqui, ele. No mínimo, por o pneu. Aqui é a escola de veterinário, CESMAC. Particular. Olha. O bicho está pegando. Bomzinho para vender piscina. Ai, 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 meu filho. Bomzinho para vender piscina, pessoal. Está chegando no tremo. Francês, Marechal, cidade. Pessoal, aqui mesmo nessa curva, já levei um tombo de moto. Caramba, duas e meia da madrugada. Pense, hm. Chovendo, chovendo. A moto derrapou aqui, ó. Nessa descidazinha aqui, ó. Já era. Trabalhar de segurança aqui no francês. Aí. Direto. Barra de São Miguel. Munga. Tente para entrar no Marechal Deodoro para vocês. Beleza? Ficar por aqui. Botar um gászinho aqui. Né? Né? Isso. Valeu, pessoal. Olha aí o tremo aí, ó. Mora. Tchola. Ih, já o PPRV aí. Levar uma canetada não tem condição. Isso aí, pessoal. Marechal. Fui. Pai, tá fechado o tremo. Valeu. Até a próxima.